Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Anaíde Fátima Martins Fraga. Eu sou estudante da Universidade São Judas Tadeu, cursando o quarto semestre de filosofia no período noturno no campus da Moca. Nós vamos fazer agora, prosseguindo nossa aula sobre a história da filosofia, estamos, então, na nossa terceira aula, falando justamente sobre o nosso Anaximenes, que é o filósofo pré-socrático. Eu vou fazer uma leitura de apanhados que a gente tirou tanto da coleção Os Pensadores, assim como vários apanhados também em trechos, né, nos insights de filosofia na internet. Enquanto isso, a gente vai fazendo também, para ela lamento, alguns comentários, quando for necessário. A Anaximenes nasceu em Mileto, no ano de 588 a.C. Faleceu em 524. Ele foi o terceiro filósofo pré-socrático mais importante. Também pertenceu à Escola Jônica, que foi a primeira escola filosófica grega que reunia os filósofos que viveram antes de Sócrates, que foi fundada por Tales de Mileto. Anaximenes foi discípulo de Anaximandro, de Mileto, que era discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro, ele buscava também compreender qual era a origem do universo por meio da observação da natureza. Então, assim como o seu mestre Anaximenes estava junto nessa busca, nessa investigação de qual seria o elemento, né, que originaria o universo. Bom, devido à distância histórica, né, a gente não tem, não se sabe muito sobre a vida desses filósofos e também de, não, muito menos também de Anaximenes, né. A gente tem, então, assim, fragmentos filosóficos, né, deixados por Aristóteles, né, e também por Diógenes Laércio, que é um antigo historiador da filosofia. Especula-se que o pensador tenha escrito uma obra que falava sobre a organização e da origem do universo, né, cujo nome é Sobre a Natureza. Essa é uma obra que, pelo que especula, assim, também, foi feita pelos filósofos da pré-socráticos, todos, e cujo nome era Sobre a Natureza. Então, cada um falava a sua investigação, como um relato dos seus conceitos sobre cada elemento originário da vida. Anaximenes, ele concordava com Anaximandro em relação à questão do elemento originário ser infinito, mas ele também discordava sobre a questão da definição, da indefinição, porque Anaximandro pensava que o apeiron, que era o estado da matéria, da natureza, que era o princípio, né, da vida, que era indescritível, indefinido, infinito, mas Anaximenes já, ele discorda nesse sentido de ser indefinido, porque ele pensa que, segundo ele, o elemento originário seria o ar, pois ele estava presente em tudo, ele transpassava tudo, ele soprava o movimento de todos os seres, e aí, num sentido para concordar com o mestre dele, ele dizia que era infinito, mas, como a gente pôde perceber, o ar é definido, né, e continuando, né, tudo que existe, seja inanimado ou animado, o ar é que está compondo essas coisas, né, tudo que existe. O ar, ele é, tudo é composto de ar, tudo, né, o ar estava na origem de tudo, o ar é o princípio das coisas que existem, pois é dele que provém todas as coisas, e é nele que, de novo, se dissolvem as coisas, tal como as coisas, como a nossa alma, que é ar, nos mantém unidos e nos governa, assim também, o vento ou o sopro e o ar cercam e mantêm o mundo inteiro, né, o ar, portanto, é o sopro que anima todos os seres vivos, é indispensável para a vida e faz com que tudo se mantenha no seu devido lugar. O Anaximandro, ele era mestre de Anaximenes, né, ele também, como eu disse, era discípulo de Tales, que estudava matemática e astronomia. Após isso, após estudar, né, matemática e astronomia, Tales de Mileto, entendeu que era necessário olhar o universo sob o ponto de vista racional, diferente do modo como as narrativas mitológicas tratavam, né, a compreensão do mundo, sua origem. Anaximandro, sendo discípulo de Tales, por sua vez, introduziu Anaximenes nesse pensamento filosófico. As ideias de ambos, eles assemelhavam-se até um certo ponto, né, pois concebiam o elemento originário como algo infinito. Entanto, havia essa ruptura com o mestre, Anaximandro, né, porque essa tradição filosófica que se dispersava entre os pensadores, buscando entre eles os elementos que pudessem estar ligados à origem, ela, embora tenha sido passada adiante para Anaximenes, ele foi lá e pensou uma outra coisa. Ele disse, não, peraí, calma. O elemento originário da vida que dá vida ao universo, ao mundo, às coisas e aos seres vivos é o ar, né. Então, só que o ar é um elemento que é definido, que dá para ser definido. Então, difere do seu mestre que disse que o apeiron era indefinido, né, o apeiron é de Anaximandro. Anaximenes, então, ele foi descrito como companheiro inseparável de Anaximandro por compartilhar essa tradição, por terem essas questões filosóficas parecidas, né, e mesmo que tivesse uma outra, uma continuidade diferenciando, né. Em sua época, Anaximenes, ele foi considerado o principal representante da escola de Mileto. ele se dedicava a physis, né, physis, no caso, é a palavra grega que significa física, que significa natureza, né. Então, Anaximenes, ele se dedicava à natureza, à cosmologia e à meteorologia. reforçando sobre os estudos do elemento originário para Anaximenes, ele viu o ar como elemento primordial. Ele via que todas as coisas do universo eram feitas de ar. Ele se diferenciando o grau de condensação ou rarefação, né, no caso, quando o ar era comprimido o suficiente, por exemplo, ele se transformava em terra ou em rochas. Assim eram feitas as estrelas também. A própria alma humana era feita de ar. Quando a morte chegava, era porque o ar acabou para a alma. É interessante de pensar como ele chegou a esse princípio, como ele chegou a esse conceito, porque assim, quando a gente morre a gente não respira mais. Tem até uma coisa que é curiosa e que especula-se também, que a gente fala de saúde quando a pessoa espirra, é porque assim, é um pensamento aneximênico. Porque quando você espirra, a alma pode sair do corpo. Então, você fala saúde. Aí a alma continua no corpo. É uma forma de você chamar a alma para o corpo. É uma curiosidade que é legal de saber. Continuando, tá? Então, quando assim, eram feitas a própria alma humana, que é feita de ar, quando a morte chega, é porque o ar acabou para a alma que a fez perder o movimento. Então, por essa razão, o pensamento de Anaximenes era uma filosofia do movimento. Ou seja, assim como o ar, tudo está se deslocando. Pode parecer arbitrária a escolha do ar, mas não é. Ele observou suas conclusões em fenômenos observáveis na natureza, como a ficção e a condensação. Quando o ar se condensa, torna-se visível, como o nevoeiro e a chuva. E quando o ar se arrefece, Anaximenes supunha que se transformava em pedra, terra, barro. Quando a água evapora, o ar em ar se produz, por fricção, se produz chamas. Anaximenes estava entre os primeiros filósofos da tradição ocidental. Ele pertencia à escola jônica, como eu tinha dito, que estava centrada na busca por um único elemento natural capaz de originar a vida e o universo. Era para isso que existia a escola jônica, para que fossem feitos estudos e pesquisas para o conhecimento racional e de explicações racionais para o início da vida, o início do universo, a origem do universo. Então, ele pertencia à filosofia unitarista. As obras dos primeiros filósofos são bastante antigas e, por isso, em geral, foram perdidas no tempo. Em geral, as ideias desses pensadores foram registradas por autores que testemunharam suas falas ou guardaram fragmentos de seus escritos. Entretanto, tem-se falado de que Anaximenes, como eu disse, escreveu uma obra de nome sobre a natureza. Afinal, esse era o objeto de estudo deles, desses primeiros filósofos. Então, especula-se que eles tiveram uma coleção, uma enciclopédia sobre a natureza que registrava todas as pesquisas, todas as investigações de cada um deles. Afinal, era esse objeto de estudo deles, desses primeiros filósofos, era o tema estudado por eles. Anaximenes também se interessava pela natureza como parte de sua ocupação na época e que ele pretendia explicar o cosmo que era pautado em apenas um único elemento. Ele foi o primeiro a associar os pares de qualidades, por exemplo, quente e frio, seco e molhado, com a densidade de um único material e adicionar uma dimensão quantitativa ao sistema unitarista. Ou seja, além de ser unitário, ele adicionava outros elementos nessa unidade que formavam novos elementos. Então, era unitário, mas dava origem a outros até compor todo o universo. Simplício, em seu livro Física, nos conta Canaximenes de Mileto, filho de Euristratis, companheiro de Anaximandro, afirma também que não só é a natureza subjacente e diz como aquele que é ilimitado, não porém indefinido, como Anaximandro diz. Ah, tá. Então, assim, na verdade, é isso que eu estou lendo, tem um trechinho com as palavras de Simplício, no seu livro Física. Então, ele vai contar como que quem é Anaximenes. Então, eu vou ler conforme a gente encontrou, tá. Anaximenes de Mileto, filho de Euristratis, companheiro de Anaximandro, afirma também que uma só é a natureza subjacente e diz como aquele que é ilimitado, não porém indefinida como aquele diz, ou seja, como Anaximandro diz, mas definida dizendo que ela é a diferencia-se nas substâncias por rarefação e condensação, rarefazendo-se torna-se fogo, condensando-se vento, depois nuvem e depois água e depois terra e depois pedras e as demais coisas provém dessas. Também ele fez, faz, ele jaz e é eterno, ele faz e é eterno, um movimento pelo qual se dá a transformação do ar. Dizia que nascem todas as coisas existentes, as que foram e as que serão os deuses e as coisas divinas. é tão bonitinho porque é tão diferente de como a gente fala, a gente fala cada vez mais a gente quer resumir as coisas, as palavras, as orações, hoje em dia hoje em dia a gente vê palavras que a gente vai falar das gírias, palavras que significam muita coisa e às vezes dependendo da entonação que você dá, uma palavra quer dizer assim, N frases, mas antigamente você para escrever você tinha que até hoje a gente para escrever quando a gente vai escrever um tratado algum trabalho acadêmico a gente tem que fazer uso da linguagem culta, então, portanto, ou entretanto, aí você vai usando as conjunções, as locuções verbais, expressões, enfim, uma série de elementos para enriquecer a forma de se falar e isso que eu acabei de ler, ficou até um pouco confuso quando eu fui ler eu achei, ué, como assim? Aí que eu lembrei que eu peguei esse trecho de um dos sites que mostraram o simplício em seu livro física e ele falando sobre o conceito de o conceito de aneximênes, né? Então, aqui a gente termina a nossa videoaula e aí a gente vai dar prosseguimento numa outra sobre outro filósofo pré-socrático. Então, até mais, gente, qualquer coisa vocês podem me perguntar.